Está procurando uma loja que venda jogos mídias digitais para PS4 e PS5? Você acabou de encontrar, galera. Alpine Games é a loja. Aqui na Alpine Games você encontra o melhor preço do mercado em jogos mídias digitais. E olhem só o jogo que tem aqui, galera. Lançamento aí, o Horizon, mano, num precinho super bacana, mano. Esses jogos, né? Ainda mais lançamentos nas lojas digitais. Eles são uns preços muito absurdos. Então, você quer achar com um preço que caiba no seu bolso? Você acabou de encontrar a loja certa. Alpine Games é a loja. Link na descrição e no comentário fixado. Alpine Games. Fala, galera. BR18K aqui na área com vocês para mais um vídeo, rapaziada. Galerinha, no vídeo de hoje vamos conversar um pouco aqui sobre E-Football 2022. E 2022, mas antes de mais nada, como sempre, peço humildemente para vocês aí, se for possível. Já chega no vídeo deixando o seu like, mano. O like está ativo? Se sim, muito obrigado pelo seu like. Se puder também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Grupo de WhatsApp e muito mais. E nos siga nas nossas redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram. Link dos três. Está na descrição desse vídeo. Vai lá, segue a gente. E também não se esqueça, claro, de se inscrever aqui no canal, mano. Se inscreva aí embaixo. Onde está escrito inscrever-se, ative o sino e coloque todas as notificações para não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal, galera. Então vamos lá. Como o assunto é E-Football, vale sempre lembrar a vocês que esse E-Football, desde o seu lançamento, foi uma vergonha. Só mancada atrás de mancada que a Konami vem soltando. E agora está tendo mais um rumor aí que em breve possa ser que a Konami venha se pronunciar, né? De forma oficial sobre mais um adiamento do E-Football, do Creative Team, da versão do patch 1.0.0. Vamos lá. O Renan Galvani, que sempre traz também aqui muitas informações sobre PES, FIFA, E-Football, UFL, postou isso aqui ontem e ontem, dia 1º de março. Falou o seguinte. Chegamos em março e não tenho uma boa notícia. Aliás, espero que essa fonte esteja errada. Estamos sem um roadmap. E pelo que ouvi, a Konami deve adiar o update 1.0 para o segundo semestre de 2022. As mudanças no jogo parecem ser maiores do que pensávamos no aguardo. Então, continuando isso aqui que ele publicou aqui. Para quem não sabe, a Konami lançou o jogo em setembro. Tem mais coisa aqui para mostrar para vocês aqui. Eu vou mostrar aqui. Konami soltou aí o jogo, né? Essa, esse... Não sei nem o que eu posso chamar isso, cara. Essa, é... Amostra de jogo, mano. Demo? Não sei o que é aquilo ali que eu posso chamar para vocês. Mas ela soltou e liberou isso aí. A versão 0.9.0 no dia 29 de setembro de 2021. Prometendo que lá no começo de novembro viria a versão 1.0.0 com o novo Creative Team. O que é o Creative Team? É o MyClub. Só que mudou o nome, tá? Perto de novembro, quando a gente chegou ali no dia 1º, finalzinho de outubro. Ela já mandou um comunicado falando que seria adiado essa versão 1.0.0 lá, né? Para a primavera de 2022. Primavera de 2022 aí ficamos. E estamos com esse jogo aí daquele jeito. Fizeram só uma atualização aí, que foi... Era a versão 0.9.0, virou versão 0.9.1. Mudou, teve umas pequenas melhorias, pequenas mesmo. Pouquíssimas coisas ali de melhorias. E prometeram bastante novidades aí nas melhorias nesse patch 1.0, né? Que viria em novembro. Aí adiaram para a primavera de 2022. E agora esse rumor não é nada oficial ainda. Que vai ser adiado para o segundo semestre de 2022. Eu vou dar a minha opinião. Aí ele soltou essa daqui, de novo, o Renan. Se essa informação se confirmar, e acredito que vai, a info barra rumor que tivemos da Konami usar o 1.0 5.0 faria sentido agora. Além disso, as mais de 15 vagas abertas da Konami para o eFootball também teria um tal motivo. Como eu expliquei para vocês, né? Já até postei vídeo aí há um tempo atrás, há uns dias atrás aí, que a Konami abriu vaga de emprego, mano. Para um monte de setor lá para poder trabalhar com o eFootball, mano. Só que, para mim, o jogo está ruim. Todo mundo sabe disso. Além do jogo ter seus defeitos todinhos, mano. A Konami, ela está trabalhando. Diz ela, está coisa que eu não acredito. Que já estava trabalhando nesse eFootball há mais de dois anos. Tanto é que o PES 21 foi o Season Update do PES 20. Uma atualização. Chegou setembro. Falou que quando lançasse lá em novembro, a versão 1.0, ia estar tudo resolvido. Chega perto de novembro. Me adia para a primavera de 2022. Está perto de chegar a primavera aí que nós estávamos achando que essa versão 1.0, 1.0 com o Creative Team chegaria entre o final de abril e começo de maio. Como todo mundo me pergunta, eu sempre falo isso. Final de abril e começo de maio, eu acho que vem. Aí agora já surge esse rumor de adiar para o segundo semestre de 2022. Cara, é um vacilo atrás do outro. É um erro atrás do outro. Para que ficar mentindo, cara? A coisa está feia? Está. Mas é uma vergonha para vocês. Fizeram o PES 21 Season Update. Uma atualização para trabalhar em cima disso, cara. Aí lança essa coisa feia que lançaram. Lança essa coisa feia que lançaram. Falam que em novembro vai poder vir a versão 1.0 para resolver. Chega novembro. Adiam para a primavera. E agora, perto da primavera, se adiar para esse segundo semestre, é muita sacanagem. Eu sei que tem muita coisa para arrumar, mas tempo não faltou. Tempo não faltou para poder arrumar. Lançou aquela vergonha lá porque quis. Porque não tem motivo. Aquilo que saiu lá em setembro lançou. Por que quis? Porque tiveram dois anos, quase três, trabalhando. Para quem não sabe, a gente está jogando praticamente três anos o mesmo jogo. O mesmo game praticamente há três anos. E ela vem nesse adiamento, atrás de adiamento, adiamento, atrás de adiamento. Pô, mano, daqui a pouco vai chegar 2050 e a gente está esperando o E-Football lançar, mano. Aí, outra dúvida. Outra dúvida. Porque é o segundo semestre. É de quê? Junho, julho para frente. Que possa sair. Pode sair em dezembro. Segundo semestre para frente é dezembro, mano. Até dezembro. Em agosto, setembro, normalmente, fecha o servidor do PES antigo. Tem muita gente jogando o PES 21 ainda. Muita gente. Se manterem essas mesmas datas de fecharem o servidor, agosto, setembro, fecha o servidor do PES 21, mano. Vão ficar sem game, mano? Vai ficar todo mundo no E-Football. Jogando essas mesmas campanhas de sempre. Jogando os mesmos desafios. Jogando os mesmos eventos. Quando sair daqui a pouco Creative Team, mano, já vai começar todo mundo com o time máximo, mano. Com a seleção do mundo. Porque cada campanha é um jogadorzinho bom que eles estão dando. GP, então, já tem gente com quase 3 bilhões de GP. Se continuar assim, quando lançar, vai começar gente com 30 milhões de GP. Com 10 times já montados, só de jogadores que eles prometeram. E sem aguentar mais jogar, mano. Porque sem caô, mano. É muito ruim você ficar toda semana jogando o mesmo evento, o mesmo desafio, da mesma campanha, pra fazer de 0 a 100 jogos, mano. Pra você conseguir todos os benefícios dessa campanha. Então, tá muito difícil, mano. Eu sei que é difícil. O Renan também postou um vídeo aqui, galera. Ele postou um vídeo aqui, ó, falando sobre isso. É um vídeo curto. Se vocês quiserem dar uma olhada lá, vou deixar o link na descrição. Segue o Renan aí no Twitter, ó. Renan Galvani. Segue ele aí também no canal dele, nesse link que eu vou deixar aí na descrição, mano. E deixe sua opinião aqui, cara. Você acredita que esse rumor pode se confirmar, mano? Eu, sinceramente, eu acredito. Porque da Konami eu não duvido de nada, mano. Eu não duvido de nada. Nos últimos anos aí, toda notícia que a Konami dá é notícia ruim, mano. Ela não chega dando uma notícia boa. Uma. Muito tempo que eu não lembro. Uma notícia boa da Konami, mano. E agora, com mais esse adiamento, cara. Vai ser complicado pra todos nós que jogamos pés, mano. Todos nós que estamos jogando e-futebol aí. Se ela, pelo menos, se ela, pelo menos, no mínimo, resolvesse um pouco dos problemas da gameplay do e-futebol que tá tendo, mano. Colocasse lá, pra dar pra jogar pelo menos um co-op. Um amistoso, mano. Com conhecido. Com amigos online. Já era alguma coisa em novos eventos, mano. Já era alguma coisinha, mano. Coisa mínima. Era, mas era alguma coisinha. O problema é que eles não fazem nada. Nada, 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 nada. Só a única coisa que eles fazem é adiar. Daqui a pouco, escreve o que eu tô dizendo. Daqui a pouco. Se se confirmar essa informação, vai chegar o aviso deles aí, oficial. Com pedido de desculpas, mano. Pedido de desculpas. E chegando pra você no e-fute, mano. 30 mil GP de pedido de desculpa, mano. Então, é complicado. Quero saber aqui a sua opinião sobre esse assunto. Comente aqui. Deixe seu like, mano. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Grupo de WhatsApp é muito mais, que é muito importante. E claro, se não for inscrito aqui do canal, mano. Gostou do conteúdo, vai acompanhar. Não quer perder nenhuma novidade no mundo do PES e Futebol, UFL. Se inscreva aí embaixo, onde está escrito o inscrever-se. Ative o sino e coloque todas as notificações, beleza? Então, é isso aí. Um abração, galera. Tchau, tchau, rapaziada. Fui. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri